Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Deus conhece seus limites e providenciará aquilo que você precisa para vencer os desafios que tem pela frente. Não desista, vamos orar juntos e pedir proteção de Deus para a sua vida. Conheça o nosso canal Momento de Falar com Deus e receba toda a graça e as bênçãos de Deus todas as manhãs. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionou as melhores ofertas no site Lojas Americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo ao nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Lojas Americanas. Cafeteira Filco Expresso 20 Bar Inox na cor vermelha de R$ 549,90 por R$ 494,91 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 45,82 sem juros. Kit 2 Poltronas Decorativas Opala Suede Pés Palito Bordo de R$ 539,90 por R$ 512,90 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 44,99 sem juros. Tapete para sala quarto, peludo, felpudo, fofinho e macio na cor bege de R$ 99,90 por R$ 91,90 ou em até R$ 10,00 em vez de R$ 9,99 sem juros. Tanquinho, máquina de lavar roupas, arna, lavete, eco, semiautomática 11 kg na cor cinza e verde de R$ 419,99 por R$ 394,79 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 34,99 sem juros. Ferro de passar a vapor Black & Dec anti-gotejamento 1200W de potência na cor vermelho de R$ 127,79 por R$ 115,01 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 10,64 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Freezer Consul Vertical 121 litros 127V de R$ 1.699 por R$ 1.529,10 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 141,58 sem juros. Blicicleta Aro 29 Freio a Disco 21 Marchas da Velox da EloBike de R$ 846,50 por R$ 812,64 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 70,54 sem juros. Sanduícheira Alfred Market 110V da Austin de R$ 322,34 por R$ 290,10 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 26,21 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A72 128GB de armazenamento 4G com Wi-Fi, tela de 6,7 polegadas, dual chip 6GB de memória RAM, câmera quadrupla MySelf de 32MP na cor preto por R$ 3.799,00 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 316,58 sem juros. Aspirador de pó vertical 2 em 1.000 watts de potência, clean speedwrap de R$ 169,90 por R$ 149,51 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 14,15 sem juros. Secador de cabelo Typhi Waze 2 velocidades, 2 temperaturas, 1.700 watts de potência de R$ 219,90 por R$ 211,10 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 18,23 sem juros. Fritadeira sem óleo Cadence Cook Free 12 litros de 600 ml, 127 volts por R$ 329,99 em até R$ 12,00 em vez de R$ 27,49 sem juros. Liquidificador diamante 800 watts de potência 127 volts de R$ 109,95 por R$ 95,92 ou em até R$ 11,00 em vez de R$ 9,90 sem juros. Jogo de toalhas Budi Mania Astra banho 4 peças de R$ 179,90 por R$ 165,50 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 14,99 sem juros. Cristaleira 2 potas retro da Geniaflex na cor branco de R$ 599,74 por R$ 569,75 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 49,97 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de oração Momento de Falar com Deus para orarmos juntos e receber toda a graça e as bênçãos do Pai. Link na descrição desse vídeo. Conjunto de panelas antiaderente Turing 10 peças na cor vermelha Tramontina de R$ 261,00 por R$ 249,00 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 20,75 sem juros. Fogão H GLP Venux Delplus Vitreu os 6 bocas de R$ 1558,90 por R$ 1465,36 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 12,00 em vez de R$ 129,90 sem juros. Fofar 2 e 3 lugares Itália na cor marrom suede de R$ 822,36 por R$ 699,00 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 68,53 sem juros. Armário Kit Cozinha Elisa, 6 portas, 1,20m, na cor branco e preto, da Móveis Arapongas, de R$ 399,00 por R$ 351,12, ou em até 12V de R$ 33,25, sem juros. Colchão Casal de Espuma D33, sem ortopédico, extra firme, max, da cor marrom, de R$ 904,71, por R$ 769,00, ou em até 12V de R$ 75,39, sem juros. Guarda-roupa Casal, 3 Espelhos, 3 Portas de Correio e 4 Gavetas, Gênesis, da Expresso Móveis, na cor branco, de R$ 829,90 por R$ 746,91, ou em até 12V de R$ 69,15, sem juros. Ar-condicionado Split, HW Springer, da Mideia, 9.000 BTUs, só frio, 220V de R$ 1.369, por R$ 1.232,10, ou em até 12V de R$ 114,8, sem juros. Mesa, sala de jantar, com 4 cadeiras, tampa MDF, Espanha, daia Casa, na cor chocolate, suede marrom, de R$ 842,35, por R$ 758,11, ou em até 12V de R$ 70,19, sem juros. Aparador Buffet Retro, 3 Portas, World, na cor branco, da RPM Móveis, de R$ 267,4, por R$ 213,63, ou em até 12V de R$ 22,25, sem juros. Notebook Lenovo e Deadpad, 8ª geração, processador Intel Core i5, 8GB de memória RAM, GeForce MX110, com 2GB, 256GB de SSD, tela de 15,6 polegadas, Windows 10, na cor prata, de R$ 4.073, por R$ 3.849,99, ou em até 12V de R$ 320,83, sem juros. Cama Box Casal, conjugada, granada, uma flex, na cor preto e branco, flor, de R$ 587,6, por R$ 499, ou em até 12V de R$ 48,92, sem juros. Máquina de Lavar Consum, 11kg, dosagem extra-econômica e ciclo Edredon, de R$ 1.688,78, por R$ 1.519,90, ou em até 12V de R$ 140,73, sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux, na cor branca, 260 litros, ciclo Desfruits, 110V de R$ 1.699,90, por R$ 1.529,91, ou em até 12V de R$ 141,66, sem juros. Armário Multiuso, Limeira Alto, duas portas, na cor branca, poliotorno, de R$ 349,90, por R$ 321,90, ou em até 12V de R$ 29,15, sem juros. Smart TV Fio, tela 40 polegadas, resolução Full HD, com inteligência artificial e Google Assistente, LED de R$ 1.975,70, por R$ 1.599,99, ou em até 12V de R$ 164,64, sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Lojas Americanas, e não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja, no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal, com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas, que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.